Música Comemorar os 106 anos da HK Rio é celebrar uma história de muito sucesso. A cooperação entre Brasil e Alemanha sempre foi nossa prioridade número 1. E fico muito orgulhoso ao ver, após tantos anos de trabalho, o quanto avançamos nesse sentido. O Rio de Janeiro foi escolhido para ser o Estado a receber a primeira Câmara Alemã do país. E é fácil de entender o porquê. O potencial econômico, turístico, cultural e energético nos torna um local único no Brasil. Além de notáveis contribuições na área educacional do país, a HK Rio vem se transformando num verdadeiro hub de inovação, focando nos setores de transição energética, energias renováveis, ESG e sustentabilidade. Nossas empresas associadas representam cerca de 10% do PIB industrial brasileiro e empregam diretamente 250 mil pessoas. Entre elas, podemos destacar instituições de grande porte dos setores de energia, automotivo, farmacêutico, químico, construção, logística e jurídica. Nossa diretoria busca sempre se manter atualizada em pautas relevantes da nossa sociedade, empenhando-se em potencializar os negócios e seus colaboradores. Sabemos que as forças empreendidas até agora foram só o início de uma grande jornada e que nos levará a um futuro promissor. E que venham mais 106 anos! E que venham mais 106 anos!